De volta com o Bande Cidade, um guarda civil municipal foi morto nesta madrugada durante assalto à base do Parque da Cidade em São José dos Campos. De acordo com a Polícia Civil, houve troca de tiros com os bandidos no momento em que a guarda flagrou o roubo. A vítima, de 42 anos, trabalhava há 16 anos no local. Chegou a ser socorrido, levado para o pronto-socorro municipal, porém não resistiu. Imagens das câmeras do COI podem ajudar a polícia a identificar os suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso. E todos os detalhes deste crime você vai saber já já no Vale Urgente, que é apresentado pelo Tony Blade. E um turista de Mogi das Cruzes, de 45 anos, está desaparecido desde ontem em Ilha Bela. Segundo o corpo de bombeiros, a vítima estava pescando na praia do Sepituba, quando escorregou de uma pedra e caiu no mar. Neste momento, mergulhadores realizam buscas no local. E ontem, os moradores de Cunha levaram um susto. Rajadas de vento e chuva de granizo trouxeram transtornos para a cidade. Dá só uma olhada. Teve casa destelhada, teve um muro que caiu. Duas crianças ficaram levemente feridas. Foi feio o negócio, hein? Olha, muito gelo. Vamos saber agora como é que vai ficar o tempo esta tarde, então, em toda a região. O ar frio vindo do sul do país fez o dia amanhecer com baixas temperaturas na Serra da Mantiqueira. Agora à tarde, São Bento do Sapucaí terá 22 graus. O vale segue com o tempo aberto. A pequena possibilidade de chuva na região do Vale Histórico. Mesmo assim, Lorena e Arapeí terão 29 graus, Taubaté 28 e Santa Branca 27. Na Serra da Bocã e na Cunha pode ter pancadas de chuva entre hoje e amanhã. A partir de sábado, o tempo melhora e o final de semana deve ser de céu aberto. Hoje, a máxima chega aos 26 graus. O Batuba tem áreas de instabilidade que se mantém nesta sexta-feira. As temperaturas atingem os 28 graus. E atenção contribuinte, está disponível a consulta do quarto lote de restituição do imposto de renda. Só na Delegacia da Receita Federal de Taubaté, cerca de 17 mil pessoas serão beneficiadas, totalizando aproximadamente 18 milhões de reais. O dinheiro será acreditado na conta no dia 15 de setembro. A consulta pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br. No próximo bloco, visita do presidente Michel Temer. A China anima os empresários da região. Nós voltamos em instantes com os detalhes, agora 1h12. A China anima os empresários da região.